Olá pessoal do YouTube aqui é Adalberto Azeredo do canal Calista Azeredo e hoje estamos aqui para tirar dúvidas de algumas pessoas, muitas pessoas que me perguntam qual adubação que eu uso aqui para os meus alfaces. Pessoal quero deixar um abraço para cada um de vocês, pedir que deixe o like, o like ajuda demais o crescimento do nosso canal, quando vocês deixem o like aí pessoal, fortalece muito o nosso trabalho aqui. Quem estiver visitando o canal agora galera se quiser dar uma força aí né se inscreve no canal para o canal crescer e chegar para mais pessoas aí. Pessoal a adubação né vamos logo direto no que interessa. A adubação que eu sempre usei aqui na minha horta para a gente ter esses alfaces com a qualidade que vocês sempre né que vocês já conhecem aquele que acompanha o nosso trabalho, já conhece a qualidade que a gente tem do nosso alface aqui né. Nessa época do ano já está ficando bem complicado né, porque esquentou muito. Hoje tivemos que cobrir com o sombrite, porque hoje está em média aqui galera, aqui é Campos Goitacasa né, estado do Rio de Janeiro, agora são meio dia, meio dia e vinte né, por volta meio dia e vinte. Está mais ou menos batendo quase quarenta graus aqui pessoal, está de trinta cinco graus para cima aí, muito quente. Então tivemos que cobrir com o sombrite. Lá na roça não está sendo possível mais plantar alface lá né, porque lá ontem, o calor de ontem, hoje já queimou os alfaces para colar todos e não está sendo possível a gente estar levando nossos alfaces para estar plantando lá na roça mais. Então só embaixo do sombrite, aí para essa época do ano é muito complicado né. E quando o sol não é quente demais, é chuva forte demais. Quando a gente não perde com o calor, acaba a gente perdendo com a água né, com a água, com chuva forte. Mas é assim mesmo, a gente sabe que para a época do ano é isso aí, nos próximos três, quatro meses aí vai ser bem complicado a gente estar colhendo alfaces. Então voltando ao assunto que é da adubação pessoal, é isso vareia muito de região né. Aqui na minha região, é o adubo que eu consigo com mais facilidade para a gente estar utilizando na nossa roça, é o adubo né, é o composto orgânico animal, é o adubo de gado. Ele é muito bom para os alfaces né, a gente consegue colher, obter um resultado muito bom no nosso alface com esse adubo de gado aqui. Só que também tem o lado contrário né, efeito contrário que acaba trazendo muito mato para a nossa horta. Devido a ser adubo de gado né, o gado come a semente né, o capim com a semente, o mato com a semente, e acaba quando a gente vem trazer esse adubo para a horta, nascer muito mato também. Mas a gente sempre obtém um sucesso muito bom. Tem outras regiões né, que conseguem com mais facilidade, é o esterco de galinha né. Eu acredito que o esterco de galinha, na questão de mato, é bem mais prático né, não vai trazer tanto mato conforme o adubo de gado. Mas aqui, conforme eu falei, a facilidade é a gente tá conseguindo esse composto orgânico animal, e o resultado na nossa horta aqui é muito bom com esse adubo. E ele aqui pessoal, além de ele trazer né, ele tá trazendo os nutrientes para o crescimento do nosso alface, acho que dá para me plantar esse canteiro aqui ó, para me plantar em média aqui pessoal, uns 150 pés. Aqui ó, os pedaços de alface né, quase 200. Se eu vou estar utilizando esse carrinho de adubo, provavelmente vai dar para botar em toda essa área aqui. Esse adubo aqui eu compro né pessoal, aqui não tá barato mais não, esse carro também já tá ficando difícil, para a gente conseguir esse adubo né, essa matéria orgânica de animal. Aqui também galera, já vai fazendo até o trabalho, eu gosto desse, já tá plantando alface, esse adubo, mas um pouco mais de palha assim ó. E também, além de trazer o nutriente né, para os alface, ele já faz a parte ó, de cobertura né, de cobertura morta no nosso solo também é muito bom. para estar protegendo o nosso solo. Vou colocar aqui e depois mostrar para vocês como vai ficar aí. Aqui galera ó, o carrinho faltou um pouquinho ainda para estar completando aqui. Mas vai ficar dessa forma aqui galera ó, aqui a gente forra né, toda né, toda a extensão do canteiro né, cobre todo o canteiro né. Dessa forma que tá aí, e a tarde né, porque agora tá muito quente, a tarde a gente vem transplantar nossas mudas aqui né pessoal. Então é dessa forma que a gente faz adubação, e na nossa horta né, existe outras formas né, pessoal faz outras maneiras né, outros maneiros de adubação. Mas a nossa aqui, é com adubo de gado né, o esterco de animal, e sempre dando um resultado muito bom aqui em nossa horta né pessoal. É dessa forma que a gente aduba o nosso canteiro, e o resultado é o que você já conhece aí né pessoal. Então o vídeo de hoje é esse aí, dando uma passadinha, só para tirar dúvidas né, de alguns seguidores aí, que tá sempre perguntando. D'Alberto, qual adubação que você usa? É, qual forma de adubação? A forma de adubação é essa aí né pessoal, e sempre dando resultado. O vídeo de hoje é esse, aquele que gostou, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal, deixar os comentários. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí que a gente vai tá tirando a dúvida de cada um de vocês. Aquele que não foi inscrito ainda, se inscreve para dar uma força, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E aí